Olá, bom dia! Em Pequim, presidente Lula é recebido pelo líder chinês Xi Jinping. Brasil fecha acordos em áreas como ciência, tecnologia e cultura. A agenda presidencial também inclui visita aos envirados árabes amanhã. Aqui no Brasil, 100 milhões de reais vão ser investidos no programa de fortalecimento de guardas municipais. Sexta-feira, 14 de abril, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula foi recebido em Pequim pelo líder chinês Xi Jinping, no Grande Palácio do Povo. Eles tiveram uma reunião ampliada com a participação de ministros e autoridades dos dois países e uma reunião reservada. Em seguida, assinaram 15 acordos de cooperação em áreas como ciência, tecnologia, economia e cultura. No encontro com o presidente chinês, Lula afirmou que quer ampliar as relações com o país asiático. Também hoje... A China transceda a questão comercial, porque queremos ter uma relação no campo da ciência e da biologia. Queremos ter uma relação profunda entre as nossas universidades, para que a gente tenha mais alunos brasileiros na China e mais alunos chineses no Brasil. Queremos ter uma relação forte para que os chineses compreendam melhor a cultura brasileira e os brasileiros compreendam melhor a cultura chinesa. Também hoje, o presidente Lula teve encontros com o líder do parlamento e com o primeiro-ministro chinês e participou da tradicional cerimônia de homenagem aos heróis nacionais. O presidente Lula embarca na manhã deste sábado para o Brasil, com uma parada para reuniões em Abu Dhabi. A previsão é que Lula chegue à Brasília na manhã de domingo. E amanhã, o presidente Lula estará em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Ele vai reforçar o comércio entre os dois países. Essa é uma das metas da viagem. Após a agenda na China, o presidente Lula desembarca neste sábado nos Emirados Árabes Unidos. Na bagagem, a busca por novos acordos comerciais e bilaterais, além de investimentos. E assim como na China, as questões ambientais também fazem parte da pauta. Este será o quinto compromisso internacional do presidente Lula neste ano. Faz parte do interesse da diplomacia brasileira, na nossa política externa de modo mais geral, retomar essa aproximação com os países árabes em geral. Então, essa visita aos Emirados Árabes é um capítulo desse esforço. A relação diplomática entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos começou em 1974. O Brasil importa do país árabe produtos químicos e industrializados. Já os Emirados Árabes Unidos importam do Brasil açúcar, ouro, grãos e principalmente carne bovina e de frango. O Brasil é o maior produtor de proteína halal no mundo. O que é o halal? O halal é aquele tipo de alimento que é produzido de acordo com as normas islâmicas. E isso é realmente muito importante no contexto do comércio com o mundo árabe e com o mundo islâmico em geral. O Brasil e os países árabes tiveram, em 2022, um fluxo comercial de 33 bilhões de dólares. Isso representa cerca de 6% do comércio brasileiro com outros países. Especificamente com os Emirados Árabes Unidos, as vendas brasileiras ao país totalizaram mais de 3 bilhões de dólares no ano passado. Isso representa uma alta de 39,8% sobre as receitas de 2021. E a gente tem que lembrar também que eles têm muitos acordos de livre comércio com a Europa, com os Estados Unidos, com outros países, que realmente isso traz um componente de mais facilitação de comércio e que pode interessar inclusive empresas brasileiras. E aqui no Brasil, 100 milhões de reais vão ser investidos no programa de fortalecimento de guardas municipais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública antecipou o lançamento do programa de fortalecimento das guardas municipais após os ataques ocorridos em duas escolas do país. Inicialmente serão repassados 100 milhões de reais para a compra de equipamentos de segurança e contratação de novos guardas. Mas os prefeitos só vão receber o dinheiro se apresentarem projetos com foco na proteção da rede escolar. Já está previsto até a liberação de mais recursos, caso seja necessário. É o início de um programa que deve ser permanente, que é a segurança escolar. O Ministro da Justiça diz que o investimento nas guardas municipais faz parte do projeto de implantação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. O objetivo é unir as forças do governo federal com estados e prefeituras para combater de forma conjunta a violência. Estamos ampliando essas forças cooperativas com os estados, inclusive, obviamente, o Rio de Janeiro, para que nós possamos, com isso, enfrentar junto as facções. O ministro também se posicionou contrário ao uso de armas pelos guardas escolares. As pessoas treinadas, capacitadas, que têm código de ética, que têm acompanhamento, são as pessoas que devem portar armas. É uma questão que depende da análise de cada caso. Mas, evidentemente, no meu mundo ideal, não existiriam armas na mão de ninguém. Na última reportagem especial sobre os primeiros 100 dias de governo, vamos mostrar quais ações marcaram o período nas áreas de infraestrutura, economia, turismo, cultura e defesa. Agora é hora de o Brasil olhar para a frente e voltar a sorrir. Vamos virar esta página e escrever em conjunto um novo e decisivo capítulo da nossa história. Mais de 14 mil obras que ficaram paralisadas neste país durante os últimos seis anos. Essas obras vão voltar a funcionar, porque o Brasil precisa crescer, gerar emprego, gerar renda. Você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável. Hoje, como sempre, estamos à beira de um tempo novo. Um novo milênio, um novo minuto da aventura humana. O nosso compromisso é garantir que a cultura voltou de verdade nesse país. O turismo no governo Lula gera emprego, renda, desenvolvimento e respeito ao meio ambiente. Isso é geração de emprego, renda e, sobretudo, indutor da industrialização do nosso Nordeste. Daqui, se Deus quiser, sairá o nosso tão sonhado submarino de proporção nuclear. Somente quem mora nas cidades pequenas do interior sabe o que é a ausência de um médico. São 500 milhões de reais para comprar diretamente da agricultura familiar a preço de mercado. É um programa de mão dupla. Ela fortalece o agricultor que está no campo comprando o seu produto e fornece às pessoas que estão necessitando de se alimentar. E, nesses 100 primeiros dias de governo, a EBC acompanhou todas as ações que impactaram, de alguma forma, o dia a dia das pessoas. Seja pela rádio, pela TV, pelas redes sociais. De norte a sul, a empresa Brasil de Comunicação cumpriu o dever de levar comunicação pública de qualidade. Desde as primeiras horas de 1º de janeiro de 2023, o governo federal, comandado pelo presidente Lula, trabalhou diariamente para botar em prática novas e antigas políticas públicas. Seja de Brasília ou de qualquer outro canto, as ações governamentais que mais impactam a sociedade foram documentadas e mostradas para você, cidadão, com o trabalho da empresa Brasil de Comunicação. Mostramos todos os atos com transparência e credibilidade, cumprindo o dever de criar e difundir uma comunicação relevante para a sociedade. A intenção da comunicação governamental é ser esse serviço para a população, que a população se encontre ali, busque a comunicação governamental para resolver seus problemas, para ajudar no seu dia a dia. Pode parecer que, como num passe de mágica, eu aperte um botão e uma transmissão ao vivo apareça na sua televisão. Mas, para que você fique bem informado, tem muita gente e muito trabalho por trás de tudo. Nos primeiros 100 dias deste ano, a TV Brasil Gov já transmitiu mais de 200 horas de programação exclusiva sobre o governo federal. Foram cerca de 160 eventos ao vivo, 70 telejornais, 7 programas de entrevistas especiais, além de boletins diários com notícias e serviços. Nossas equipes já estiveram de norte a sul do Brasil e também em cinco países, mostrando os atos do governo Lula. Além da TV Brasil Gov, o mais antigo programa de rádio do mundo também esteve a todo vapor nesses primeiros 100 dias. Aqui, no estúdio da Voz do Brasil, nós produzimos mais de 1.700 minutos de pura informação e recebemos 24 autoridades como ministros de Estado. Em Brasília, 19 horas. Oi, ministra, boa noite. Boa noite. E sabe todo esse conteúdo? Está à disposição de qualquer veículo de comunicação gratuitamente, em nosso site de distribuição ou na Rede Nacional de Rádio. Redes sociais? Temos também. Notícias e ações em tempo real você encontra nos nossos perfis, no Twitter, Instagram e Facebook. Perdeu algum evento? No YouTube da TV Brasil Gov tem todos para você assistir na hora que quiser. Nós estamos elaborando uma nova programação para a TV Brasil. Nós estamos criando uma programação para o Canal 2, que é a TV que vai transmitir as ações de governo. E isso também se reflete nas agências. A gente vai ter uma agência de comunicação pública, vai ter a agência de comunicação governamental. Nós queremos desenvolver melhor as emissoras de rádio, ampliar a nossa rede. Temos um time de profissionais de altíssima qualidade e eu tenho certeza que a IBC vai sim, no próximo período, crescer em termos de relevância, de audiência, de importância e se afirmar como um grande projeto de comunicação pública no nosso país. E a partir de segunda-feira tem novidades aqui no Brasil em Dia. O horário continua o mesmo às 8 da manhã. Até lá, uma ótima sexta-feira para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto